E passando então para as perguntas, para o pastor Nathanael Rinaldi aqui, para o programa Consultando a Bíblia. A primeira pergunta, pastor Nathanael Rinaldi, é a seguinte, é contra, contra não, em relação às testemunhas de Jeová, objeções contra a fé dos cristãos e a respectiva refutação, ou seja, algumas afirmações que as testemunhas de Jeová fazem, interpretam da Bíblia Sagrada, e aqui o pastor Nathanael Rinaldi vai explicar a respeito dessa doutrina e de algumas questões que eles afirmam em relação à Bíblia Sagrada. Então, quanto à trindade, os nossos irmãos ouvintes sabem o que é a trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O credo de Atanásio, Atanásio também foi um teólogo no começo da Igreja Católica. Então, quanto à trindade, o credo de Atanásio, diz que cada um dos membros é imenso, imenso, ilimitados. Isso está escrito e afirmado pelas testemunhas de Jeová, no livro chamado Raciocínios, à base das escrituras, na página 417. Então, quanto à trindade, o credo de Atanásio diz que cada um dos membros é imenso, ou seja, ilimitados. Raciocínio à base das escrituras, página 417. Está correto essa afirmação, pastor Nathanael Rinaldi? É claro que a compreensão completa da trindade está além da capacidade humana. Entretanto, só porque uma pessoa não está capacitada biblicamente para compreender a doutrina da trindade, não significa que a doutrina seja falsa. Por exemplo, as testemunhas de Jeová têm escrito que não temos capacidade de compreender completamente a eternidade de Deus. Isto é, que Deus não teve princípio, embora creia que Deus sempre existiu. Nossa mente não pode compreender isto plenamente, mas não é uma razão sólida para rejeitar. Essa é uma declaração do livro Raciocínios à base da escritura, na página 123. Ora, desde que o fato de alguém não poder compreender como Deus não teve começo, não justifica rejeitar tal ensino, assim também não há razão para se rejeitar a doutrina da trindade, embora não possamos compreendê-la completamente. Nossas limitações humanas previnem-nos de não poder compreender tudo sobre Deus. Isso está no livro de Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está aqui bem claro que não conseguimos atingir a grandeza de Deus. Agora, seguindo ainda Romanos capítulo 11, versículo 33, agora escrito no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, Paulo se extasia diante da grandeza de Deus, e ele diz o seguinte, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. E as próprias TJs confessam também a verdade que conduz à vida eterna. Livro publicado pela Sociedade Torre de Vigia, na página 181, faz uma confissão. É verdade que nenhum de nós sabe tudo sobre Jeová e seus modos de agir. Ele é tão grandioso que os homens aprenderão sempre coisas novas a respeito. Aí está a defesa da objeção levantada com os próprios argumentos da Sociedade Torre de Vigia. Eu diria até que o entendimento do homem perante a Deus, traçando até um paralelo, pastor Nathanael Rinaldi, um paralelo assim bem fácil de as pessoas entenderem, é como um animal entender o que o seu dono quer para ele. O seu dono cariosamente quer tratar o seu animal, às vezes seu cachorrinho, às vezes se a gente levar isso para uma fazenda, o fazendeiro querer cuidar do seu gado, da vacina. Então, o entendimento do homem para com Deus é muito pequeno, muito superficial, apenas aquilo que está na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É o que nós podemos afirmar, é o que está ali somente. O que passa dali já é entendimento de homens, já é suposições. Então, o homem não tem capacidade de entender realmente o que Deus pode fazer na sua totalidade pelo ser humano, por aquilo que ele pode fazer por nós. Então, realmente querer entender tudo o que Deus pode fazer é até uma utopia. Nunca isso vai ser alcançado. Mas aqui, seguindo a linha das testemunhas de Jeová, e quanto à trindade, pastor Nathanael Reinaldi, essa palavra não é encontrada na Bíblia. E eles sempre colocam isso para as pessoas que tentam explicar ou contestar essa doutrina, que, ah, mas essa palavra não é encontrada na Bíblia. E o que podemos afirmar sobre isso? Interessante. É verdade que a palavra trindade não aparece na Bíblia. Por que não aparece? Porque a trindade é uma doutrina. E não está na Bíblia Sagrada, mas ela é uma doutrina, como outras doutrinas que aparecem na Bíblia Sagrada. Como também não aparecem outras palavras usadas pelas próprias testemunhas de Jeová. Por exemplo, a palavra organização, como se lê na Sentinela de 1º de novembro de 1981, na página 31. Vou ler o que está na revista, visto que as palavras originais, que significam organização nas línguas antigas, não ocorrem nas inspiradas escrituras hebraicas e gregas. Além disso, a sociedade tornevisia usa a palavra como teocracia, salão do reino, servo da congregação, servo de circuito, como também a palavra Jeová, que não é encontrada uma só vez no Novo Testamento. Sabe quantas vezes as testemunhas de Jeová puseram essa palavra dentro do Novo Testamento? 237 vezes. E repetindo, a palavra Jeová de origem hebraica é uma palavra impronunciável. Isso é jogo com vogais, quando o alfabeto hebraico não tinha vogais, só tinha consoantes. Mas jogaram aqui E, I, O e A, dentro da letra consonantal J, V, e agora ficou essa pronúncia que ninguém sabe como era. Agora, escrever a palavra Kyrios e Teós, que são palavras gregas, que aparecem no Novo Testamento, e trocá-las por Jeová, isso é dolo. Não é erro, é dolo. Encontram-se, sim, como dissemos, as palavras Kyrios, que significa Senhor, e Teós, que significa Deus, que são traduzidas por Jeová conforme a conveniência das próprias testemunhas de Jeová. Isso na tradução do Novo Mundo. É uma tradução específica deles que enxertam nela todas as condições que sejam próprias de sua forma de crer, como aparece, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Nas nossas traduções está e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na tradução do Novo Mundo, que não aceita o Espírito Santo como pessoa e terceira pessoa da trindade, mas troca como se fosse uma força impessoal, traduzir o texto, e a força ativa de Deus. quer dizer, o Espírito Santo foi jogado fora, e agora representado com uma força ativa impessoal. Isso não vale. É, inclusive, pastor Nathaniel, a própria palavra Jeová também não existe no original hebraico. O que existe, o que o senhor falou, é o tetragrama, Iod-Rê-Val-Rê-Y-H-W-W-H, que misturado, ou é uma palavra híbrida junto com Elohim e Adonai, essas três palavras, então, formam a palavra Jeová. Quer dizer, pegar isso do hebraico, que é uma junção de três palavras, e jogar no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é... Olha, não tem nem palavras, né, para dizer isso. Então, como que eles acharam isso? Viajaram, como diz aí no mundo, viajaram, me perdoe a expressão, mas na maionese, viajaram na maionese, com certeza. Mas, Deus dá um entendimento para nós, graças a Deus, para que não caiamos nessas armadilhas aí, de falsas doutrinas, falsas doutrinas. O Luciano, da Igreja Batista, manda abraços para a equipe. Ele e a sua esposa já estudaram com o pastor Nathanael Rinaldi. Então, volte, irmão. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. É, vamos trabalhar enquanto o pastor Nathanael Rinaldi está aqui, olha. Amanhã, às cinco horas, ele está lá na igreja, no átrio, para continuar com as aulas. Lá tem vários alunos. Venham que vocês também vão ser bem recebidos, como todos, aqui na Igreja Evangelica da Paz. Nosso irmão Luciano e continuamos à sua disposição. É a nossa ocupação. Muito bem, o Messias, bonito nome, né, pastor? Messias, ele pergunta para o senhor, e quanta alma? Morre? Não. Repetindo, a alma não morre. está em Mateus 10, 28. Jesus declarou, não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo. Então, aqui está dizendo, a perecer é se perder no inferno, a alma e o corpo. Como aconteceu com aquele rico da narrativa de Jesus em Lucas 16, 19 a 31. Morreu o rico, foi sepultado. No Hades estava em tormentos. Pai, não, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Resposta negativa. Gozaste a tua vida lá na terra, e agora tem o resultado do afastamento de Deus. Então, aqui está essa posição. Ainda no livro de Jó, capítulo 10, versículo 9, está escrito, peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Quando o corpo se separa da alma, então o corpo volta ao pó. De modo que o corpo sim, corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, mas não diz que alma dormiam e foram ressuscitadas, porque a alma se separa do corpo, como diz o apóstolo Paulo, na sua carta das Coríntios, segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, a alma dos salvos vai à presença de Deus. Repetindo, segundo a Coríntios, capítulo 5, agora o versículo 8, mas termos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Isto é, que Jesus quis dizer ao ladrão na cruz que era arrependimento e crente em Jesus. A alma do ladrão foi aquele mesmo dia para a presença de Deus. Não ficou aguardando num lugar intermediário fora da presença graciosa de Deus. a alma dele não ficou se aperfeiçoando pois já foi lavado com o sangue de Jesus e assim já foi aperfeiçoada. Quer dizer, se Cristo é seu substituto, você já é um justo e o Espírito já é aperfeiçoado. Verdadeiramente, os que creem em Cristo têm a vida eterna. Não entrarão em condenação. Nós temos João 5, 24, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, primeiro, tenha a vida eterna, verbo no presente, segundo, não passará por a situação imprópria, passou da morte para a vida. então, nesse João 5, 24, está claro a que a vida eterna se tem certeza dela enquanto vivemos aqui na terra. Em João 3, 16, que é muito conhecido de todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Não pereça mas tenha verbo no presente a vida eterna. E Romanos 5, 1, nenhuma condenação há, aliás, Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito. Então, a alma dos salvos fica na presença de Deus até o dia da primeira ressurreição e naquela ocasião os corpos dos salvos são ressurrectos para serem glorificados e reunidos com a alma para voltar com Jesus não para um juízo final mas para a terra para reinar com ele por mil anos. Apocalipse 20, versículo 6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e com ele reinarão para todos sempre. Muito bem, o pastor respondeu aqui em relação aos servos, como ele fala, aqueles que temem a Deus mas tem aqueles que também tem o outro lado tem aqueles que não vão ficar junto a ele na Jerusalém celestial então aí irão depois do julgamento final depois dos mil anos de renado ressuscitarão e aqueles irão então para Geena onde então irão perecer junto com a alma e juntamente com o corpo então este é um outro lado aqui que o pastor Natanael não falou mas seria o inverso daqueles que vão reinar juntamente com Jesus no céu próxima pergunta a pessoa fala aqui o seguinte o nosso irmão aqui NQI não quis se identificar ele diz tem uma pessoa da família que é espírita e que faz muita caridade se o cristão deve dar exemplo não deveríamos também fazer bem as necessidades fazer caridades coisas o cristão deve fazer isso pastor Natanael deve mas não com o propósito que que arroga para si o Allan Kardec no seu livro porque nós lemos aqui na Bíblia Sagrada por exemplo no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios a forma como nós somos salvos não podemos advogar boas obras contribuições para fins para fins de ajudar pobres mas diz a Bíblia Sagrada que diz o seguinte porque pela graça sois salvos palavra graça significa favor e merecido não tem um ser humano que tenha méritos para salvar-se com seus próprios esforços pela graça a favor de Deus sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom é presente de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas então aqui está muito claro muito claro a afirmação que a salvação se efetiva pelo favor de Deus pela graça favor de Deus sois salvos por meio da fé isso não vem de vós não é mérito nosso é dom é presente de Deus não vem das nossas boas obras para que ninguém se glorie nossas obras aos olhos de Deus como digna de mérito é como trapos de mundice é o que diz a Bíblia não tem valor nenhum agora temos o valor naquilo que nós pregamos porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas novas as quais Deus preparou para que andássemos nelas então Jesus disse disse aquele homem judeu Nicodemus importa-vos nascer de novo ele ficou surpreso e disse como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno e nascer Jesus disse para ele quem nasce da carne é carne sempre que nascemos fisicamente somos a mesma pessoa com o mesmo problema é preciso nascer da água e do espírito haga uma simbologia da palavra de Deus e o espírito santo atua através da mensagem da palavra de Deus e promove uma mudança interior que nos leva a agir de modo agradável a Deus dentro de nossas possibilidades então tenhamos isso em mente para não cairmos no erro praticar caridade é apenas é praticar filantropia está em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 1 em diante lá está dito que fazer boas obras é filantropia agora caridade vem de outra palavra que indica a pessoa estar servindo a Deus em verdade e não pelo mérito da própria pessoa e é possível nascer de novo como Jesus disse para Nicodemos sem ser batizado tem alguma relação pastor é possível nascer de novo sem ser batizado sem dúvida que é a pessoa geralmente como nós temos duas duas obrigações na igreja é a participação no batismo e a participação na ceia do senhor mas para que possa ser batizado é preciso que haja uma mudança de vida ao momento em que a pessoa é afundada na água do batismo ela tem simbologia de estar morrendo para o pecado quando ela se levanta é uma ideia que transmite de uma nova pessoa então ali está indicado a morte no sentido figurado para aquela vida passada e uma nova vida que surge decorrente da aceitação do evangelho de Jesus Cristo então é como o pastor falou é mais é um simbolismo porque na verdade a mudança interior da pessoa é que vale mas o batismo é uma até uma satisfação para que todos vejam que aquela pessoa realmente mudou de vida por isso que também não pode ficar se batizando toda hora né pastor um só batismo um só batismo no livro de Efésios capítulo 4 versículo 8 há um só batismo batizar uma pessoa porque ela cometeu um pecado depois de ser batizada não tem valor nenhum é repetir o que não devia porque quem está em Cristo é uma nova criatura ela pode pedir perdão de pecados ser perdoada pela igreja e continuar como membro um erro que se deu há uma obrigação da igreja de perdoar sem necessidade de um segundo batismo é porque tem igrejas que quando a pessoa quer se tornar membro daquela igreja ela até exige que a pessoa seja batizada de novo naquela igreja coisa que situação que a igreja evangélica da paz não adota né você tem que realmente se ela foi batizada uma vez eu acho que desnecessário como o senhor acabou de falar muito bem o nós vamos aqui passar para a leitura dos nomes dos ouvintes irmãos que nos ligaram pedindo oração o Reinaldo e família Maria José da Silva Renata Mendes e família irmã Paulina e família irmã Lourdes Menezes a Ieda o José Alberto o Denisse a Nina a Neia a Edna a Cristina o Arthur Gomes filho e família a Eunice e família o Norberto Aragão o irmão Joabe a irmã Kátia a Rosa Maria Campos o Edson Bonfim a Rosa Maria Gulhote o irmão Afonso irmão Diácono Afonso que está sintonizado aí com nosso programa consultando a Bíblia que já está em franca recuperação estamos aguardando ele aqui na igreja a irmã Aurora Vilas Boas a família Blanco o Luciano que ligou aqui para o senhor o a Sidney e família o Eugênio Batista também ligou viu pastor ligou aqui e desejou um ótimo final de semana para todos todos pedem então oração de intercessão ao pastor Nathanael Rinaldi Senhor nosso Deus clamamos a ti no encerramento do nosso programa que abençoe nossos ouvintes que a tua palavra que aqui foi esclarecida possa levar a pessoa a uma aproximação maior de ti e de modo estar habilitada pela palavra de Deus dentro da correção que ela tem abençoa nossas vidas que possamos ser úteis a ti e assim também conduzir pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como salvador para fazê-lo abençoa as pessoas enfermas que estejam em casa com dores que possam ser aliviadas também te pedimos por aquelas pessoas Senhor que estão nos hospitais padecendo sofrendo ajuda essas pessoas a saírem curadas dos seus malos físicos de modo geral Senhor abençoa todos que estão em sintonia conosco faz a obra na vida de cada pessoa dentro de suas necessidades pessoais é no nome excelso de Jesus Senhor e salvador que nós pedimos amém amém você precisa de mais oração a igreja evangélica da paz tem o serviço do diz que oração 32241383 é o telefone 32241383 de segunda a sexta-feira das nove a meio-dia e das 14 às 17 horas muito obrigado pela sua participação pela sua audiência e até o próximo programa se o Senhor permitir a segunda Amém. Amém.